Pessoal, vamos falar sobre os decretos de armas do Bolsonaro que voltaram a ser julgados lá no STF e a coisa tá indo mais ou menos ruim, né? Será que vai ter acordo ou não vai ter acordo no final das contas, né? Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Conto Tanques para Poder Dormir, Pudim Velocista e Vacinando Tobas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, Bolsonaro foi eleito com a promessa de facilitar o acesso a armas, é uma coisa que a população brasileira quer, já deixou claro isso no referendo lá do Estatuto do Desarmamento. No entanto, vocês sabem, o Deep State não gosta desse troço de armas, o grosso do Estado brasileiro, da elite aristocrata socialista brasileira, prefere a população desarmada, lógico, porque assim controla ela mais fácil. Então, dessa forma, estão interpondo o máximo de obstáculos nisso daí, né? Então, foram, na verdade, vários decretos, alguns feitos em 2019, outros em 2020, e que mexiam em vários pontos ali, mas na verdade, assim, não alteravam o Estatuto do Desarmamento, apenas esclareciam alguns pontos que estavam ali. Bom, como não é surpreendente, o STF não recebeu isso bem, os partidos da oposição não receberam isso bem, e no final das contas, a votação começou, já teve várias liminares cortando boa parte desses decretos, então muito do que foi liberado por Bolsonaro já foi restringido pelas liminares, mas ainda tem uma boa parte de coisas que continua valendo, e isso, inclusive, é uma dica, a gente não sabe como é que vai ser o resultado de 2022, eu ainda acho que Bolsonaro ganha, mas nunca se sabe. Então, se você tiver a oportunidade de comprar armas, eu vou te falar um negócio, mesmo antes desses decretos, do jeito que estão aí com metade deles sem estar valendo e coisa e tal, ainda é uma posição, ainda é um momento relativamente tranquilo para você comprar armas neste momento. O fato é, esse julgamento começou, votou a Rosa Weber e o Lewandowski contra, então votaram contra, tornaram inconstitucionais os decretos todos, e daí o Alexandre de Moraes havia pedido vista nesses decretos. E, recentemente, ele, no dia 8, logo depois daquela manifestação do Bolsonaro e coisa e tal, o Alexandre de Moraes botou os decretos em votação de novo, encerrou o pedido de vista dele. O pedido de vista funciona assim, qualquer ministro do STF pode pedir pedido de vista em qualquer ação e segurar aquela ação enquanto ele decide o voto dele. Você pode pensar assim, ah, mas e os outros ministros, eles não podem votar nesse meio tempo, porque, de repente, já formavam maioria para invalidar os decretos e daí já acabava essa brincadeira. Mas não, porque qual que é a lógica nessa situação? Em tese, o Cássio Nunes pode trazer um argumento fodástico jurídico ali que vai influenciar o voto dos demais. Então ele quer estudar o caso ali e vai fazer o voto dele. Ele tem esse direito pelo estatuto lá do STF. O que aconteceu? Então o Alexandre de Moraes tinha pedido de vista lá atrás, retornou. Então repara, uma boa parte dos decretos já está suspensa por liminares, mas ainda tem muita coisa que está valendo ainda ali. E o Alexandre de Moraes votou contra o decreto, em constitucionalidade de tudo. Devolve os decretos. A visão dele, segundo o argumento dele, que também é o mesmo da Rosa Weber e do Lewandowski, é que esse tipo de decreto, na verdade, ao dizer que regulamenta, na verdade está mudando o Estatuto do Desarmamento. Isso é uma questão muito difícil de captar. Eu acho que está errado. O que a gente está vendo aqui é, mais uma vez, a atuação política do STF, porque, de fato, o Estatuto do Desarmamento tem várias brechas, várias coisas que não ficam claras, várias dubiedades ali. E o que os decretos faziam era justamente regulamentar esses pontos que estavam sem definição ali. Mas é aquele negócio. Política é política. Aquele negócio das hermenêuticas 5D do STF lá, entendeu que isso daí teria que ser uma lei aprovada no Congresso. Pois bem, havia uma história, circulou por aí em algum lugar, que havia um acordo do STF com Bolsonaro, com uns itens assim. Eu falei na época para vocês que esse acordo não existia. Não é desse tipo de acordo que a gente está falando. Acordo que o pessoal faz é um negócio num nível muito mais alto e eles não vão querer dar na pinta que fizeram acordo. Lógico, o STF está sabendo que não vai fazer acordo, que não pode fazer acordo. Ou eles são juristas ou são políticos. O político faz acordo, o jurista não pode. Mas na prática a gente sabe que o STF está agindo como político. Então, o que tem acordo, tem. A questão é que não vai ser tão molinho assim a gente ficar sabendo qual é o acordo, o que tem no prato de cada um aí, como isso vai sair. Agora, eu quero apontar para você que naquela lista de itens que o pessoal mencionou lá no Brasil Sem Medo, que de novo, eu reforço, aquilo ali para mim não é o acordo. Não tem lógica nenhuma, tem alguns pontos ali que não fazem sentido nenhum porque não é o STF que faria aquele tipo de coisa. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Não é o Congresso que faria determinadas ações ali. Então, não funciona muito bem aquilo ali, não. Certamente aquilo ali está errado. Mas, se você olhar o pé da letra, neste ponto está de acordo. Por quê? Porque o que falaram ali é que o Alexandre de Moraes iria devolver os projetos de arma e esses projetos de armas ou seriam aprovados pelo STF ou algum ministro pegaria vista para deixar isso mais para frente para um momento que estiver menos tumultuada a cena política para facilitar a aprovação disso daí. Então, se em tese isso aí está correto, o que o Nunes Marques fez foi exatamente isso. após o julgamento do Alexandre de Moraes, ele pediu vista aos processos e ele está avaliando ali os processos. Está tudo dentro da lei. Ah, foi o acordo ou não foi o acordo? Não se sabe. O que eu digo é, nesse ponto está de acordo com o que o Brasil Sem Medo falou. Eu tenho que reconhecer. Agora, eu acho que, como eu falei, não é esse tipo de acordo que acontece. A coisa é muito mais sutil, muito mais por trás dos panos. Não é assim, eu te dou isso daqui, você me dá isso daí, isso daqui. Esse tipo de acordo é o que eu faço com você, que a gente não tem problema nenhum. Esse pessoal lá é safo. Eles sabem que não pode fazer esse tipo de coisa, senão fica feio para eles. É um negócio muito mais sutil por baixo dos panos e vai ser difícil a gente ficar sabendo no final o que é isso daí. O que a gente vai poder saber no final é se foi uma coisa positiva ou não. Vamos aguardar. Ainda tem muita coisa aí pela frente e é o fato que ninguém espera essa mudança totalmente de uma hora para outra. Além disso, lembra? Muito desse acordo pode ter sido também abortar ações que já estavam em andamento que prejudicariam o governo. Então também tem esse lado também que o pessoal tem que dar uma olhada. Enfim, o fato é que não tem muito que a gente possa fazer no final das contas a não ser ver como é que as coisas caminham e se comportar conforme isso. Não tem muito o que fazer diferente disso daí. Então, no caso, o Nunes Marques pediu vistas ao processo. Em tese, ele pode ficar com essas vistas pelo tempo que ele quiser. Ele não tem prazo para isso. Tem processo com vista que está 10 anos na mesa do ministro lá e não anda. Então, em tese, pelo menos por hora, uma parte dos decretos está valendo. De novo, reforço o que eu já falei aqui. Se você tem grana agora, se você tem condições de comprar uma arma, aproveita agora, compra a arma, porque isso pode ficar muito mais complicado mais adiante. Hoje em dia, nesse momento, com o Bolsonaro na presidência, não só a gente tem esses poucos decretos facilitando alguma coisa, como você tem uma boa vontade geral das pessoas que avaliam armas. Não estou dizendo que vai ser molezinha, não. Ainda tem um processo complicado, ainda tem gente que não gosta de aprovar nada, ainda tem um monte de complicação. Mas, vai por mim. Pode piorar muito isso daí. Pode ficar muito pior mais adiante se entrar um governo claramente contra armas. Mas, agora, o que Bolsonaro devia fazer? Ele devia, de fato, colocar isso no Congresso. Não tem jeito. O que o STF tem feito muito com o Bolsonaro é emparedado ele justamente nesse sentido, de obrigar ele a colocar as coisas pelo Congresso. Eles fizeram isso com a privatização. Privatização, antigamente, o Fernando Henrique privatizava tudo na caneta. Bolsonaro tem que passar pelo Congresso. Agora, a questão daquela MP da liberdade contra a censura nas redes sociais. Em última análise, o que eles falaram ali é isso aí tem que passar pelo Congresso. E os decretos de armas, o que eles estão falando também é que tem que passar pelo Congresso. Isso daí a gente depreende duas coisas. Primeiro, que vai ser caro e demorado. Porque qualquer coisa que vai para o Congresso vai ter que se comprar apoio e coisa e tal. E não tem jeito. Isso é uma coisa muito mais demorada. Embora a maior parte dos deputados saiba que o povo quer armamento, então até seria favorável a votar nesse tipo de projeto. No final das contas, tem muita gente que não gosta de mexer com esse tipo de coisa porque tem muita mídia que dá contrário a isso. Sabe que vai se queimar com alguns empresários, algumas pessoas da elite política ali. Então sempre tem uma certa resistência a essa questão de armas no Congresso. O fato é que Bolsonaro já podia ter preparado um projeto de lei mexendo nisso. Ele quis mexer na economia primeiro, só fez merda na economia, podia ter pelo menos feito alguma coisa boa na parte das armas, do direito de ter armas. Já está mais do que na hora de botar um projeto lá mesmo e botar para votar. Se não passar, não passou. Mas pelo menos ele tentou passar lá no Congresso alguma coisa nesse sentido, de realmente revogar o Estatuto do Desarmamento ou definir de forma mais adequada passando pelo Congresso que é o que tem que ser feito. Veja, é só um projeto de lei por maioria simples. No final das contas, não tem dificuldade muito grande aí, não. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas não é uma coisa absurdamente difícil de passar. A mesma coisa, eu acho muito mais difícil de passar, na verdade, seria fazer a mesma coisa com a MP contra a censura nas redes. Eu só acho mais difícil de passar essa porque essa daí vai contra o interesse de políticos. Tem muito político por aí que se sente vítima de fake news, principalmente os políticos mais tradicionais, coisa e tal. o negro não gosta disso aí de jeito nenhum. Então, talvez tenha mais resistência para aprovar um projeto lá da censura na internet com essas pessoas. Mas não tenha dúvida, se não aprovar nesse Congresso, eu tenho certeza que Congresso renovado, cada vez com o pessoal mais antenado, aí seria uma coisa que teria chance de passar mais adiante. Vamos ver se isso aí em algum momento passa, porque o fato é que seriam medidas excelentes em termos de melhoria do ambiente, tanto para você ter armas quanto para acessar a internet. É lógico, como eu falo para vocês, a solução última de tudo é o livre mercado, não tem jeito, mas não deixe de ser uma boa ajuda essas leis aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.